Olá, meu nome é Douglas e hoje eu venho pelo grupo DF Projetos e vamos falar hoje só um pouquinho sobre estudar. Bom galera, pra quem é arquiteto, pra quem é engenheiro e pra quem terminou o curso ou a faculdade de arquitetura ou engenharia, acha sempre que acabou a vida de estudos desse tipo de profissional. Na verdade galera, só está começando. Porque, pense você, você vai pegar novos projetos, vão pegar novas atitudes, novos clientes e vai ter sempre que fazer pesquisa. Então o importante é sempre estar em dia com os seus projetos. O que eu quero dizer é que mesmo que você saiba bastante sobre arquitetura, estudar é muito importante. Então procure sempre fazer cursos voltados para a sua área, entendeu? Bom, para ser bem claro, o que eu quero dizer é que cursos de extensão ou até cursos rápidos valem muito a pena na hora de mostrar o seu currículo até para um escritório de arquitetura que quer saber qual o tipo de experiência que você tem. E nem sempre você tem essa experiência. Então, como você faz isso? É fazendo cursos de extensões ou cursos rápidos, que façam você aprender rápido e já possa mostrar para vocês os cursos. Tá ok? Para dar dicas aqui para vocês de cursos bons e cursos que a gente tem aqui para vocês, nós temos vários cursos que podem te ajudar na sua formação como arquiteto ou até como engenheiro mesmo. Tá ok? Mas falando aqui um pouco mais dos cursos, nós temos aqui o curso de planejamento de interiores para vocês. Tá ok, galera? Esses cursos de planejamento de interior ajudam você a melhorar a sua forma projetual de fazer os seus interiores. Tá ok? Às vezes muitos arquitetos fazem bem aqueles projetos externos com fachadas maravilhosas, com fachadas imponentes. Porém, nem sempre tem um projeto interno muito bacana. E esse curso vem exatamente para corrigir isso. Tá ok? Bom, no nosso site tem vários outros cursos voltados para arquitetura que você pode simplesmente ir lá e conhecer esses cursos. Tá ok? Faça parte do nosso grupo, de nossos cursos. E aprenda mais e sempre estude. Nunca deixe de estudar, porque a arquitetura exige muito isso de você. Tá ok, galera? Então, fica aqui mais uma dica e os links para os cursos ou os links para o site, que tem vários artigos, várias coisas bacanas para você ler sobre arquitetura. Fica aqui na descrição. É só ir lá e visitar o nosso site. Tá ok, galera? Valeu. Falou. Até mais.